A Blue Origin postou um vídeo muito legal de um teste do motor BE4 da empresa, certo? A gente já teve outros testes ali a respeito, tá bom? Nesse mesmo tipo, só que dessa vez eles fizeram um teste de 246 segundos. Era um teste bem longo, onde eles mostram, inclusive, a variação do empuxo do motor. Então esse gráfico aqui é o gráfico do empuxo ao longo do tempo. Então eles vão vendo que essa chama aqui vai diminuindo e aumentando ao longo do tempo. Tanto a intensidade quanto esses cones de MAC aqui, tá? Ou seja, qual é o objetivo desse tipo de teste? Obviamente testar o funcionamento do motor, mas testar a variação do empuxo e essa retomada do empuxo. Isso esforça muito o motor, tá? Ou seja, eles fazem uma série de perfis ali, onde sai do zero, vai até metade, depois vai a 100%, depois abaixa, depois vai de novo, aí abaixa, sobe um pouquinho, aí sobe e vai descendo em escada, sobe em escada, mantém no talo e por aí vai, tá bom? Ou seja, isso mostra que o motor consegue trabalhar entre 45% e 100% da potência, tá bom? Isso é muito bom. Como eu sempre falei aqui, o problema da Blue Origin é que ela não entrega o motor, não que o motor não seja bom, porque o motor, ele é bom, tá? Se tudo correr conforme o esperado, eles devem fazer um teste de voo desse motor com o Vulcan no final desse ano ou no começo do ano que vem, tá? Ou seja, a Blue Origin já entregou o motor, esse teste provavelmente já faz um tempo, já que aconteceu, eles devem estar divulgando agora só, mas, mesmo assim, é bem legal ver que há evoluções, tá bom? Há evoluções. É um motor que tem uma chance boa de fazer sucesso com a OLA e também tem um grande potencial de funcionamento no New Glenn, que é o foguete da Blue Origin, tá bom? Então, a gente gosta quando a Blue Origin imposta essas coisas. O que eu já comentei há um certo tempo aqui, a mudança da empresa desde que o Jeff Bezos voltou a controlar ela para valer, ou seja, voltou a tocar os negócios, é muito evidente, tá bom? Tanto do ponto de vista de comunicação quanto do ponto de vista de resultado, tá? Ou seja, é um trabalho que parece começar a realmente se despontar e mostrar alguma coisa. Ainda falta chegar em órbita, tem uma série de poréns e tudo mais, mas tem evolução. Olha, ali que é legal que esse momento que ele já está bem reduzido a potência, agora eles vão jogar no máximo ali, ó. E ela vai começar a descer essa potência em escada. Isso é bem interessante. Esse perfil de testes é bem bom para mostrar essa qualidade do motor, tá bom? Tem até gente falando, ah, mas a queima não é bonita. Cara, a queima em solo não é bonita. Ela tem que conseguir soltar o propelente ali, né? Queimar o propelente e soltar esses gases na pressão correta, tá bom? Então, quando você tem uma queima dessa acontecendo em solo, ela vai ter muita interferência do solo ali. Você vai ter um efeito solo, essa em chão mesmo, vai formar uma camada de ar ali que ele vai dar um turbilionamento. Tanto que se você olhar em cima aqui, ó, ele tá tranquilo. Quando vai pra baixo que ele junta essa meleca toda ali e acaba bagunçando. Então, amanhã também tá de dia ali, né? Não tá de noite onde a queima fica um pouco mais fácil de ver. Mas, bons resultados. A Blue Origin segue ali tentando conseguir o seu primeiro voo orbital. Provavelmente pro final do ano que vem. Esse ano não tem condição nenhuma, mas pro final do ano que vem. Mas, via a Vulcan Centauro, pode ser que as coisas sejam antes. Mas, quero saber, a Blue Origin tá melhorando na opinião de vocês? Deixa aí nos comentários.